Beleza galerinha do canal, vou falar pra vocês, hoje vai ser uma parada meio aleatória, meio insana Porque eu mesmo que vou ter que gravar, e eu tô com equipamento, com tudo Vou usar uma pasta no meio do vídeo logo de manhã, é isso aí, vou falar pra vocês, é o seguinte Eu tô indo pra uma operação hoje, que é tomada do morro do alemão, de iSoft Porém, vai ser meio bagunçado, porque eu mesmo que tô gravando, não tem hoje, não tem ninguém A galera toda viajou, foi uma parada, então eu vou pegar uns takes, vou ver a galera se arrumando Vou mostrar como é que vai tá, então espero que vocês gostem, vai ser uma parada bacana Beleza? É nóis, fica com os takes aí, que não sei como é que vai rolar, eu só sei que vai acontecer Demorou? É nóis Vitão Vitão Nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Vitão Aparece aqui Como é que é os meninos da milícia? Os meninos da milícia Dois, vagabundo Fala, galera, tá quase na hora, hein? Tá ótimo. Galerinha aí, gente, que fã. A palavra hoje é uma galéia diferenciada. É um game beneficente. Então, pra ajudar uma família, a tomada do mombo do alemão aqui em Guarapari. Então, vou dar um giro aí. Vou dar uma estourada por causa do sol, mas... A top, véi, da top. Essa na camela, que eu sou do Pernambuco, mano. Aqui na parte Molina, vai. Agora, cara, eu vou assim. Mano, deixa o pau vai quebrar, né? Vamos em Guarapari. Olha, assim, que porra é essa, velho? O fogo tá sozinho na vida. A polícia vai matar o máximo. É nóis. Fala, guys, beleza? Isso aqui é o Thiagão. Thiagão, o que você tá esperando do jogo aí? A galera que vai ficar de polícia vai morrer, inclusive você. Eita a mão na testa, aquela semana passada. Foi sorte, foi sorte. Foi sorte, foi sorte. Pura sorte. É porque ele faz o cálculo do ângulo do cateto da hipotenusa. Ele já tem 1,90m. Aí ele já sabe. Ele só levanta aí e atira. E atira. Aí fica querendo arrancar o óculos das pessoas no meio do game. Tem como? Nada, galera. O jogo bem eficiente vai ser muito top. Acompanha aí, hein? É nóis, valeu. Bom dia, rapaziada. Toma aí mais um dia aí, ó. Com muita alegria e satisfação, promovendo um game aí. Hoje o morro vai pegar fogo. Hoje tem baile na favela. Chamar aqui, ó. Nosso representante do tráfico aqui. Júnior Bocão. Nosso amigo aqui. Representação. Representando a polícia aí. Expectativa hoje é de muito tiro. Muita morte. Muita sangue. Isso aqui é Airsoft, galera. Estamos fazendo aí esse jogo aí, ó. Que é beneficente pra ajudar uma família. E isso é Airsoft. Sem pipuinha. Sem conversa fiada. Aqui é só amizade. Pura. Valeu? É isso aí, Cezão. Valeu, Bicão. Lembra. Boa sorte. Jogão. 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 Jogão.